Olá pessoal, como é que vocês estão? Já estamos aqui na feira de Arapiraca-Lagoas Uma das melhores aqui da região, olha aí, gado bom do nosso amigo Rivalda ali Extra, viu? Na feira hoje tem gado bom, pessoal Olha, olha isso aí, ó Quem não for inscrito, pessoal, já se inscreva, curta e compartilha, deixa o joinha aí, ó Chama no joinha aí pra fortalecer o canal E estamos chegando a quase 3 mil inscritos Se não for inscrito, se inscreva Chama, segue o vídeo Olha o gadinho, gente, testado Tá esquentando Olha Bezerrinha aí É do Rivaldo aqui ou é do Rivaldo Irmão do nosso amigo Paz, paz E aí? Tá como aí? A partir de dois mil nós temos, viu? A partir de dois mil, né? É só, a partir de dois mil Quanto é só isso aqui, ó? Essa aí eu lhe vende dois mil Olha, pessoal, dois mil Paz em dois mil tem preço de vendedor E tem preço? É, tem preço Olha, essa aí já tem preço aí Aqui a barateza tá aqui na frente da Braca Com o lado nosso amigo Rivaldo E essa aí vaquinha tá parecida? Ou sou tira? Eu sou tira Eu sou tira Eu sou tira Eu sou tira Quanto ela? Eu sou tira 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 Quando ele para o Caracá Ganha muito dinheiro A bocada é essa Valeu, meu amigo Te obrigado Boa venda Obrigado Nossa amiga Já é uma linha Tampado Negociando Eita, paria Bom dia, Jão E aí, homem E aí, beleza? Na hora Como é que tá a boiada? Bom, graças a Deus E o preço dessa paria? Cinco mil Olha, pessoal, cinco mil conta aí, ó Extra E é bem Vamos ver se tenta ver o outro Depois a gente vê se é Olha, pessoal E é gêmeo mesmo Aparei, ué Cabeça do outro branca também, hein Aparei a top De nada Cinco mil conta aí, ó Extra Tem uns garrotinhos ali Tem um pintadinho ali também Vamos olhar as beijinhas Ali Tá conversando Ali, tá negociando Ó, as vaquinhas de beronilda aí, ó O brincheio Extra Essa tem uns peitos frufos, ó Tá até Amarrado de coisa Olha aí, pessoal Seis mil e duzentos Deixa, tá vendo? Quem quiser comprar É só vir pra cá Pra feira de Arápida O vizinho vai mamar agora Pra tirar o leite Tem que correr atrás Dele Porque é que sim Se acomodar É Vai ser sempre assim Ó Ó Ó Ó Uma aí Tá um tempo em dois Dá aqui dinheiro Não tá voltando não Gente Filma a vaca E não filma o tirador Ah o tirador tem que ficar famoso Aí é manso né João Carlos Manso a borrada do João Carlos Olha Tudo manso A gente é pegando na orelha É isso Pega como aí uma pela outra O bolo completo Olha 2.500 Aí a promoção aqui Quem quiser comprar Achei que ligeiro Que ele tá vendendo já Olha essa anel hora Ei agora é este aí Aqui nem aquelas que vai sair quebrando tudo não Vendo e garanto Valeu João Carlos Na hora 250, 2300 Olha 250 Olha Comprar dois e ganhar um Comprar dois e ganhar um É a barateza É grande isso É um garrotar É dois e quatro e três Aquele maior É agora leve Leva Leva E o marido de mancha ligeiro É Aqui é pra vender no preço Pra vender no preço Pra vender no preço É um dia da 30 dia de prazo Se for um conhecido Se for malandro não dá nem meia hora Passa o cartão É a moleza que o cara compra Pagado até no cartão E divide Tá Já sei que os homens testados Valeu Olha um garrotão Pede quanto Nos dois Cinco mil reais nos dois garrotas E extra aí Do nosso amigo topado ali Diferenciado Olha Agora aqui é top A gente garrotinha É uma bezerra ali Uma bezerra e um bezerra Olha lá Aqui é de leite Já vendeu o preço Quanto Foi vendido Já vai cá Olha Eita Uma venda de uma vaca É uma pareia É pareia Paulo aí Pareia Na feira Vimos boi aquele cara ali Aquilo ali Ele é o carreteiro É o carreteiro ali Olha Pareia extra aí E manso Agora é uma pareia top mesmo Olha Top de linha aí Mancinha aí Olha Tá te pedindo quanto Seis mil e quinhentos Olha Só faltou o cabrecho Não foi Paulo Só faltou o cabrecho Olha E aí Essa qualidade Preitinho É top Viu Só presta assim Olha Extra menino Vem pra cá Pra federais Pra comprar A pareia Boa Nosso amigo Paulo Se quiser que nós Minta Tá vendendo Tá não sei o que Já tá quase vendido Já tá quase vendido Já tá quase vendido O cara dá Cinco mil Nenhum Ele dá pra quinhentos Eita Eita Lasqueira Olha O rapaz Não tá não Pra gente ver o preço Ele foi ele que vendeu Uma já Foi Que passou Neste Sai de quanto Essas vaquinhas Moro Cinco mil e oitocentos Olha Olha Sete litros Ali Boa Isto Você não diga Você não diga Que tira Sete litros Você diz Não Antes do ano Dela Não foi o dono Que disse Foi o vizinho Deles Isto Olha É a boiada Aí na filha De Arapiroca Pessoal Chama Menino Vem com um pagado Bom aqui Porque a filha Tá meio Devagar O cara Tá enchendo Ali O custo D'água Olha São Zaquinha Boa Aí Só que o rapaz Não tá não Pra gente ver O preço Olha Coisa É É Top É Arrumada Só que o dono Não tá não Não tá tomando café Aí a gente vai ficar Sem ver o preço É só se ele chegar Enquanto ele vai por aqui Tchau 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 Obrigado.